mano se liga a situação do meu carro só sujeira meu chapéu Olha isso cara eu preciso arrumar um jeito de limpar isso daqui muito fácil já sei vou usar uma parafusadeira para limpar esse chão eu vou tirar então esse tapete tudo sujo daqui ó outra coisa que a gente vai precisar vai ser isso daqui ó aqueles limpador de vaso é um novinho que nunca foi usado pouco aí eu preciso cortar ele mais ou menos aqui assim ó tá rolando uns vídeos na internet que o pessoal usa isso daqui para limpar tapete de carro funciona muito bem cara então vou testar aqui ver se funciona mesmo como a boca da parafusadeira ali ela é mais pequenininha não vai entrar aqui então tem que dar uma descascada aqui na ponta até conseguir entrar com ele lá dentro agora é só apertar aí agora ficou firme olha só como que ele vira vai lavar essa mão vamos lá então vamos ver se vai dar certo ó vou passar por aqui assim ó e vou tentar retirar toda a sujeira vamos ver o quanto que isso vai limpar tá assim ó ó rapaz tá esfregando bem ó olha só olha só como que ele joga longe olha aqui ó olha poeira voando tá vendo rapaz vou aumentar a velocidade aqui para poder ver como é que ele fica rapaz aí sim e olha que meu carpete é daqueles de borracha hein nem é o de tecido que o pessoal usa geralmente nos vídeos e olha só como é que limpa o negócio olha aí cara limpou mesmo negócio só como é que ficou branquinho você consegue limpar o carro todo isso aqui mesmo aqueles carpete difícil que é de tecido isso aqui pega e arranca mesmo sem contar que não dá trabalho né